O Flagoza é um amigo da comunidade, é um amigo nosso, tem um projeto enorme aqui no Jardim Esperança e hoje tem cine na praça, é isso? É, hoje nós estamos com cinema na praça, todo sábado às 18h30 e hoje mais um dia de festa e alegria na praça com muita gente, mais de 150 pessoas, famílias, crianças e hoje começa a área do gelo 3, vai ter pipoca, vai ter guaraná, um monte de coisa aí, muita alegria hoje na praça mais uma vez a Praça do Jardim Esperança voltando a sorrir Voltando a sorrir, passa aí o horário É, o cinema hoje às 18h30, começa às 18h30 e nós estaremos aí já na praça antes disso já estaremos aí já arrumando tudo, vai ser muito bom, muito bacana Muito obrigado, Renato Obrigado a você, meu amigo